E você era criança, mas inveja já sentia, enquanto outra mamava e sua boca vazia. E você era criança, mas inveja já sentia, enquanto outra mamava e sua boca vazia. Olha que cê nem falava, mas seu instinto dizia, o seio da sua mãe é melhor do que da minha. O seio da sua mãe é melhor do que da minha, o peito da sua mãe é melhor do que da minha. A teta da sua mãe é melhor do que da minha, o seio da sua mãe é melhor do que da minha. Mesmo na primeira infância Comparar você sabia Por ciúmes ou ganância Algo assim te corroía Ao olhar outra criança No colo da sua tia Enquanto ela mamava A sua boca vazia Olha que cê nem falava Mas seu instinto dizia O seio da sua mãe É melhor do que da minha O seio da sua mãe É melhor do que da minha O peito da sua mãe É melhor do que da minha A teta da sua mãe É melhor do que da minha O seio da sua mãe É melhor do que da minha Esta inveja do seio Ocorria todo dia E sem culpa e sem receio Tinha virado rotina Quando você comparava Com seu primo ou sua prima E também observava Com o filho da vizinha Enquanto ele mamava A sua boca vazia Olha que você nem falava Mas seu instinto já dizia O seio da sua mãe É melhor do que da minha O seio da sua mãe é melhor do que da minha O peito da sua mãe é melhor do que da minha A teta da sua mãe é melhor do que da minha O seio da sua mãe é melhor do que da minha Hoje ninguém acha feio Até já virou mania A mulher aumenta o seio Pro homem ter alegria A mulher entrega o peito Pro homem que é sua cria E este comportamento No adulto se copia A criança quer alento O adulto fantasia Mas quando ele não consegue Sente a melancolia E por isso ele repete O que seu instinto já dizia O seio da sua mãe É melhor do que da minha O seio da sua mãe É melhor do que da minha O peito da sua mãe É melhor do que da minha A teta da sua mãe É melhor do que da minha O seio da sua mãe É melhor do que da minha O seio da sua mãe O que da sua mãe O seio da sua mãe É melhor do que da minha